Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma quinta-feira, já é o quarto... quarto dia? Eu acho que é. Já é o quarto... quarto? De segunda? Segunda, terça. Não, segunda, terça. Eu não sei, gente, hoje é o... Quando já embaixo aí? É, eu acho que é o quarto dia de vlog aqui dessa semana. E hoje, gente, eu falei pra vocês que o dia tá corrido, né? Que é uma quinta-feira, a gente trabalha. Mas na verdade o dia não tá corrido, o dia tá super corrido. Que agora de manhã a gente vai precisar sair. E a gente vai sair de moto, na verdade, a gente vai lá em São José dos Campos. É um pouco perto da cidade, já acho que de moto dá uma hora e pouco, amor? Uma hora e meia. Uma hora e meia de moto. E é isso aí. Então a gente nem tomou café ainda, a gente vai parar na estrada pra tomar um café. Daí eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Agora são dez e meia da manhã, mais ou menos? Nove e vinte. Nove e vinte? Ainda, nossa. Agora são nove e vinte da manhã. E eu já me levantei, já me arrumei. O meu cabelo, gente, o resultado de ontem não ficou assim, tá? Não se enganem, porque eu achei que... Eu fazendo aquela definição, eu achei que ele ia ficar todo enrolado. Mas acordou desse tamanho, gente. Tava muito feio. Então eu acordei e fiz chapinha, mas eu fiz chapinha só em cima. Nas pontas, ó. Eu não passei a chapinha pra não estragar o cabelo. Passei só aqui, daqui até aqui, mais ou menos. E é isso, gente. Agora a gente vai saindo daqui. Chegando lá, eu filmo um pouquinho pra vocês, tá bom? Tô indo com essa roupa aqui, ó. Com essa blusa aqui preta. Com essa calça jeans. E um tênis preto. Normal. Então até daqui a pouco. Ó, gente, paramos aqui pra tomar café. Eu sou viciada no bolo de milho. Então eu pedi um bolinho de milho. E o cafezinho. E o Diogo. Pão de queijo. Nossa, que bonito que tá a imagem aqui, amor. Verdinha, até de ser. A gente parou aqui na barraca pra tomar café. Daí a gente já vai direto pra São José daqui. Gente, o bolo eu não aguentei comer tudo. E agora eu vou comer um pedacinho de pão de queijo. Porque o bolo, não sei não, não tá muito bom, não. Pão de queijo tá bom. O café tá bom. O bolo não tá bom. Oi, gente. Fui oferecer só agora aqui pra vocês. Agora já são 4 horas da tarde. A gente tá indo embora pra casa. E fomos de moto e viemos de carro. Porque a gente chegou lá e a gente tá uma chuva. Mas uma chuva. E se a gente não viesse de carro, a gente não conseguiria chegar a tempo hoje pra trabalhar, né amor? E agora a gente tá indo lá pra casa. Né? Tô com essa cara, gente. Acabei de acordar, eu tava rompendo. E agora a gente tá indo lá pra Ouros. Na casa do meu pai. Primeiro a gente pegar os pães do cachorro quente na bateria. Depois vamos na casa do meu pai. E ir embora pra casa, gente. Preparar as coisas. E correria, mas é assim mesmo. Então é isso. Daqui a pouco eu apareço aqui de novo, tá bom? Gente, acabamos de chegar em casa. Na verdade, chegamos faz uns 15 minutinhos. Tô aqui começando a preparar as coisas do hot dog. E o Diogo já foi lá pra lanchonete. Pra ele adiantar algumas coisas. E depois ele vem me buscar. Porque a gente chegou um pouquinho atrasado, gente. Então tá uma correria que vocês nem sabem. Estou gravando agora porque meu celular tava descarregado, ó. Tô aqui carregando ele. E só agora que eu consegui ligar ele. E eu aproveitei, passei lá na feirinha perto da casa do meu pai. E peguei algumas coisas na feirinha. Umas frutas. Marquei na conta dele ainda. Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei. Pera aí. Olha, gente. Comprei uma dúzia de banana. Que eu amo banana com aveia. Comprei laranja. Que ela é laranja lima, sabe? Que não tem muito gosto, mas é bom. Comprei. Comprei maçã. E o que mais? Ah, só... Só isso, né? Eu achei que eu tinha pego um monte de coisa. Ah, não. E peguei melancia também. Eu acho que já guardei na geladeira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só visualizar se tem muita sujeira, bagunça. Não, não tem bagunça não. Ó, gente, ó. E comprei a melancia também. De resto, vou mostrar pra vocês o que que tem na minha geladeira, ó. Melancia. Manteiga. Leite. Um rapidez. Mais leite. Uma panela. E uma panelinha ali. Não sei o que que tem nela. Esse aqui também não sei. Água. E aqui, ó. Tá vendo? É isso que tem na minha geladeira. Então é isso, gente. Tô preparando aqui, ó. Nessa panela aqui, eu tô cozinhando a batata pra fazer o purê. E aqui, eu tô começando a fazer o frango. Começando não, né? Tá quase pronto. Só falta dar uma fricadinha nele. Porque agora a gente tem essa nova opção lá no cachorro quente. Que é cachorro quente com frango também. E é frango picadinho. Olha, gente. Que delícia. Hum, meu amor. Então é isso. Eu vou terminar de fazer aqui. Vou trocar de roupa. E já volto aqui, pessoal. Olha, gente. Já coloquei o uniforme. Ele é assim, ó. Hot point hot dog. E o modelinho dele, eu vou mostrar pra vocês. Ele é... Atrás, ele é um pouquinho mais larguinho. Mas... Assim, ó. Um pouquinho mais comprido. E na frente, ele é assim. E atrás... Tem um desenho também do cachorro quente. Eu não consigo mostrar agora. Então é isso, gente. Agora eu só vou esperar mesmo dar o tempo da batata. E o tempo do frango. Pra eu poder arrumar as coisas. E ir lá pra lanchonete. E como sempre, em todos os vlogs, eu já termino o vídeo por aqui, né? Mas hoje, como eu tô gravando o meu dia inteiro. Eu vou continuar gravando pra vocês. Alguma coisa na lanchonete. Vou gravar também a gente chegando em casa. Vou gravar tudo, tá bom? Então, fiquem por aí ainda. Que ainda não acabou, tá bom? Já, já eu volto. Pessoal, ó. Vou começar a fazer o purê aqui. E eu tive a ideia de mostrar pra vocês. Que bastante gente me pergunta como que eu faço. Então, ó. Eu já espremi a batata. Coloquei uma colher bem cheia de sal. Uma colher de margarina. E agora eu vou colocar no leite. Até dar o ponto. É bem simples. Isso aqui ajudou um pouquinho só com pressa. Daí eu vou fazer bem rapidinho aqui, tá bom? Então eu vou deixar a manteiga derreter. Que na verdade era pra ter colocado a manteiga antes. Mas eu tava quase esquecendo. Então eu vou esperar um pouquinho a manteiga derreter. Já vou colocando o leite até dar o pão. Pronto, gente. Ó, coloquei o leite. Ficou nessa consistência, olha. Foi quase meio litro de leite. Não foi o litro inteiro. Ficou assim. Agora eu espero ferver bem. Daí depois que ferver, eu coloco num potinho e levo lá pra lanchonete. Pra gente servir. Fica uma delícia, gente. Num cajão quente. Se você ir na sua cidade... Cada cidade tem uma tradição, né? De hot dog. O meu pai, ele também faz hot dog. Só que ele faz sem purê. Daí a gente resolveu fazer com purê. Porque bastante gente tava pedindo. Então cada região tem a sua tradição, né? Nosso cajão quente é o mais simples que tem. Vai o purê de batata. O frango, né? Se a pessoa quiser. Salsicha. Tomate, milho, batata palha. Que é tipo maionese, maionese caseira e mostarda. Fica muito, muito bom, gente. Então eu vou terminar aqui. E já falo com vocês de novo, tá? Porque olha, eu vou mostrar pra vocês o tempo, como que tá. Ai, calma que embaçou. Olha, gente, tá ficando de noite. De noite eu tô aqui ainda. Virgem Maria. Gente, só agora que eu lembrei de gravar pra vocês. Tô até aí com raiva de mim mesma. Porque o meu pai veio aqui, gente. Coisa que ele nunca fez. Ele só veio uma vez. Ele veio hoje aqui com meus primos. Com a minha prima e com o meu primo, na verdade. E... Eu não esqueci de gravar, gente. Tava tão afobada com as coisas. Depois começou a entrar a gente aqui. E eu esqueci de gravar totalmente pra vocês. Mas agora eu tô gravando um pouquinho. Daqui a pouco a gente já tá indo embora. E... Na verdade a gente tá indo embora agora, né? O Diogo tá tendo fora, ó. Colocando a porta. O negócio, o ferrinho da porta. Pra gente ir embora. E é isso. Eu vou dar uma organizada aqui. Vou lavar a louça. Vou limpar tudo bonitinho. E... E é isso aí, gente. Já volto. Gente, já estou em casa. Graças a Deus. Mais um dia de trabalho. E já cheguei. Já tomei banho. Eu não lavo o cabelo hoje. Porque eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não. E agora o que eu vou fazer? Aqui, ó. Tá a minha agenda. Que sempre, gente. Todas as noites eu pego ela. E escrevo alguma coisa nela. Qualquer coisa. Eu nunca deixo em branco, sabe? Por mais que eu não tenha feito nada no dia. Eu sempre escrevo alguma coisa. Só pra não deixar em branco. E um dia lá na frente eu posso olhar pra esse dia e lembrar do que aconteceu. E também sempre escrevo os números, né? Do YouTube e do Instagram. Sempre escrevo aqui. No caso, ó. Ontem foi dia 20. Eu escrevi isso aqui, ó. Quarta-feira, dia 20. No YouTube estava com 33.800. E no Instagram, 4.733. Eu sempre escrevo também pra eu saber, né? Qual que foi o dia que eu atingi tal meta. Enfim. É agora, então. Hoje é dia 21. Vou escrever aqui quais são os dados das minhas redes sociais. E vou comer alguma coisa pra eu dormir, gente. Que eu não comi nada hoje à noite. Só almocei. Tomei café da tarde. Não, chupei uma laranja. Comi nada. Então agora eu vou comer alguma coisinha também. E já vou dormir, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado aí desse mais um vlog do canal. E pra quem não assistiu o primeiro vlog e um vídeo antes, não tá sabendo que essa semana, gente. É uma semana toda de vlogs. Eu sei que além de vlogs, vocês também gostam de tags, faxinas, entre outros tipos de vídeos, só que essa semana é a semana do vlog e semana que vem eu começo com o vídeo de organização de casa de novo, tá bom? Organizando casa, fazendo faxina, tag, receita, que eu também sei que vocês amam, tá bom? Mas então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E obrigada por assistir até aqui. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.